A gente toma várias decisões diariamente que têm impactos financeiros. E esses impactos afetam várias áreas da nossa vida, da nossa família, do meio ambiente e de toda a sociedade. E é por isso que a gente precisa aprender a tomar boas decisões financeiras, ampliar o nosso repertório. E isso deveria começar na escola. Legenda Adriana Zanotto